Primeiro lugar nos 25 quilômetros off-road depois de tendinite patelar. Eu vou te contar como aconteceu essa história e muito mais. Solta a vinheta, editor. Fala, galera! Começando mais um resumo semanal. Estamos aí na vigésima edição, sei lá qual. Estamos subindo aí numa constância. Toda semana tem um videozinho dizendo o que aconteceu aqui no Corrida Perfeita e demais notícias do mundo da corrida. Então, antes de mais nada, se inscreve, dá o like. Se você está ouvindo, dá o seguir aí no Spotify, no Deezer e acompanha as nossas novidades, os nossos conteúdos. Você ficar por dentro do que acontece na corrida, tirar suas dúvidas e treinar bastante, melhorar na sua corrida aí. Vamos para as novidades do Corrida Perfeita. Então, a gente vai estar na SPCIT dia 31 de julho. Final de semana vai ser grande lá com Corrida Perfeita lá em São Paulo. Nós vamos mandar dois treinadores, vão acompanhar os atletas. Tem um pelotão sub-4 que está sendo formado aí pelos nossos alunos. Vai ter estrutura completa, vai ter uma programação sábado e domingo. Uma programação para os alunos. Quem não for aluno também vai ser convidado a participar dessas atividades lá. A gente vai mandar todo esse cronograma aí para você ficar por dentro. Se você é nosso aluno, vai estar em São Paulo ou vai correr a SPCIT, tem um grupo do Telegram só para informações dessa prova, desse final de semana. Então, entra lá no aplicativo, tem esse link lá para o grupo do Telegram e vão participar com a gente. Outra novidade que a gente falou na semana passada foi a aba Progresso, que está no nosso aplicativo. Ela coloca quanto você correu no ano, qual o seu pace que você fez durante a média do mês. Ainda não está liberado para a Apple agora, mas já foi mandado para aprovação. Então, a qualquer momento vai estar liberado para quem tem iPhone. Mas para Android já está ok, já pode curtir isso. E essa semana, editor, sai a segunda parte do vídeo da Maratona do Rio, não é isso? Olha, ele falou que sai, então vai sair. Então, em breve vai sair um vídeo aí, um vídeo grandão, com muito conteúdo, bem legal, muitas histórias, coisa engraçada, tem momentos de filosofia, tem tudo ali. Vai ser bem legal um relato de dentro da Maratona como foi, né? O Andrei correu com a câmera, filmando tudo. Então, se liga aí que provavelmente essa semana sai esse vídeo. Vamos para o cashback. Nós temos aqui algumas promoções. Se você é aluno do Corrida Perfeita e não sabe como funciona o cashback, tem um link na descrição aqui ensinando como é que você compra produtos e ganha desconto na sua mensalidade. Então, clica lá para saber como funciona. Se você já usa, a dica aqui, ó. Centauro tem uma seleção de produtos com até 80% de desconto, incluindo vários itens de vestuário e tênis de corrida, tá? Ultra Boost Feminino, Ultra Boost 21, tá? De R$ 999 por R$ 749. E o lançamento da ASICS, o Nova Blast 2, masculino, de R$ 899 por R$ 599. E o Nike Air Zoom Tempo Next com descontão de R$ 1.200, R$ 1.199 por R$ 799. Compra lá no nosso aplicativo do Cashback e no site da Centauro. Ainda ganha 6% de desconto na sua mensalidade. A New Balance tá com o Super Outlet, com vários tênis e promoção, incluindo um queridinho, o 1080 V10, com R$ 100 de desconto. O modelo More V2 tá de R$ 899 por R$ 809, tudo com 6% de cashback. A Olympus tá com 40% na sua linha de vestuário de inverno, né? Então você que tá com frio aí pra correr, tava com aquela preguiça. Sei que no Brasil, muitas cidades estão fazendo muito frio nessa época. Uma boa oportunidade pra você entrar lá, tudo com 7% de cashback. Beleza? Vamos pros conteúdos que a gente produziu semana passada e soltamos aqui nas nossas redes, né? Sai um vídeo no YouTube que chama-se A Jornada Não Precisa Ser Solitária. Conheça a nossa comunidade de seguidores, de corredores. Esse vídeo é pra começar a mostrar o nosso trabalho na área de comunidades, né? Então a gente tem a Rosaura, a gente se apresentou nesse vídeo aí, que ela já tá com a nossa equipe há muito tempo, né? Entrou até antes de mim. E ela vai cuidar dessas comunidades em cada cidade, em cada região, pra que os alunos treinem juntos, se conheçam, participem de eventos. Então se liga lá, vê esse vídeo que você vai entender melhor. E é um spoiler que a gente vai montar embaixadas locais do Corrida Perfeita, com embaixadores e, sei lá, às vezes você pode ser um deles, né? Então em breve mais notícias sobre isso. No nosso blog tem um post sobre 7 motivos pra participar de provas de corrida. O link tá na descrição, clica aqui pra ver também. Saiu também um vídeo. O que devo fazer pra correr mais rápido? Treino de tiro? Então clica lá. Esse é um recorte de um podcast que a gente gravou aqui com o Andrei, o professor Gustavo Guedes. Tem um vídeo do Instagram também, que é um corte de uma palestra que o Andrei deu na Polícia Federal aqui em Brasília, que é aumentar a passada não vai te deixar mais rápido. Entenda por quê. Que você vai entender que não interessa largar passadas largas, não vão te deixar correr mais rápido. É bem legal esse vídeo, é bem interessante, porque é comum as pessoas acharem que passadas largas fazem você correr mais rápido. Vamos agora com corrida perfeita nas provas. A gente separou três destaques aqui pra vocês de alunos que participaram de provas pelo mundo. A gente não vai colocar mais aquela lista enorme de Medal Monday aqui no vídeo, vai só pro nosso Instagram. Então você que quer ver se foi marcado lá, se tá a sua fotinha, clica no nosso Instagram e vai pra lá ver pra ver se sua fotinha tá lá. e aqui no vídeo do YouTube. E aí, se você que tá ouvindo, vão só ser esses três destaques aqui. O Alisson Almeida Machado correu 21 quilômetros na ASICS Half Marathon em Gold Coast, em Sydney, na Austrália. Parabéns, Alisson. E aí, o Alisson fica um recado pra quem mora longe. Pode treinar com coisa perfeita, em qualquer lugar do mundo. Só clicar aqui e vir ser nosso aluno. Não precisa estar aqui pertinho da gente, não. Parabéns. O Fabrício Santos fez a meia-maratona de Timbossa da Catarina e ficou em sétimo lugar na categoria. Parabéns, Fabrício. E o Gabriel Sonego, 10 quilômetros na meia-maratona na cidade da Véia de São Paulo. Primeiro lugar na categoria. Pódiozinho, troféuzinho. Parabéns, Gabriel. E é isso aí. E os demais corredores que participaram de provas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, também estão de parabéns aí. O pessoal que fez a Up Hill. Teve um monte de prova legal esse final de semana. Vamos ao nosso depoimento hoje, que é a história do Vinícius, que é aquela que eu falei lá no começo, da tendinite patelar. Eu vou ler pra vocês aqui. Ele mandou pra gente. Foi ótimo. O final foi terrível, como previsto. Os últimos 7 quilômetros eram praticamente subida. Alguns K de muita subida. Doeu, mas terminei bem. Sem problemas. Quase nada. Nada mesmo de dor. Aí vem a melhor parte. Peguei a primeira colocação na categoria 35-39. Surpresa total. Eu queria apenas fazer uma prova legal. E foi mesmo. Curti muito tudo. E ainda trouxe um troféu. Lembra que eu estava lesionado? Aí foi você quem fez minha planilha. Resolvemos alguns detalhes durante os treinos. Tudo o que eu queria fazer, a prova de 25k off-road bem e com saúde. Conseguimos. Então, o Vinícius foi primeiro colocado na categoria na Bunka Off-Road 25k. Na fotinho dele aí. Parabéns, Vinícius. Obrigado pelo seu relato. Relatos como o seu fazem mais pessoas acreditarem no projeto, acreditarem na corrida e vim treinar com a gente. E o Vinícius é do plano essencial, cara. O plano mais baratinho aí para você que tem disciplina, para você que quer melhorar na corrida. Então, clica no link aí abaixo e vem fazer parte do clube Corrida Perfeita. www.corridaperfeita.com.br Cara, últimos dois tópicos que eu tenho aqui para o nosso resumão. Eu queria dar uns parabéns para o nosso atleta Reinaldo Colucci, que foi terceiro lugar, né? Foi pegar um top 3 no campeonato mundial da distância de Ironman, né? Mas não é da marca Ironman, é da marca Challenge, na Alemanha. No meio de atletas muito fortes. E o Reinaldo vai agora para o campeonato mundial de Ironman em Kona, né? Representando o Brasil. Com certeza vai fazer uma provona lá. E na Alemanha ele correu a maratona, depois de nadar e pedalar, para 2 horas e 43. Correu muito. Reinaldo foi campeão do Ironman em Brasil. Mandou bem lá na Alemanha agora, no Challenge Road. E mandar um abraço para o tio Michael, do canal Corredores. Sofreu um acidente no 100km do frio, acho que é o nome dessa prova. Um motorista bateu numa moto e a moto pegou nele, né? E ele teve alguns ferimentos na cabeça. Ele está super bem. E a gente deseja pronto, né? Pronto a recuperação para ele. Que em breve ele esteja correndo aí. E naquela resenhazinha pós-prova, que ele adora. Que eu sei que ele gosta de tomar uma cervejinha depois da prova. Tio Michael, boa recuperação para você. A gente do Corrida Perfeita está desejando... Cara, o mais rápido possível você volte, tá bom? Galera, é isso aí. Boa semana para todos. Muito treino, disciplina, constância e vem treinar. Vambora. Valeu, abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.